Salve, salve, galerinha, tamo junto pra mais um pós-jogo e hoje vamos falar de Palmeiras 1, ó. Red Bull Bragantino 0 e foi no sufoco, no limite daquele jeito, hein. Mas uma vitória é uma vitória e eu vou sempre preferir ver o meu time vencer independente do contexto. Mas rapaziada, em alguns momentos da vida a gente precisa pensar com a cuca fresca, né. Precisa esfriar um pouco a cabeça antes de falar, simplesmente. E se eu tivesse ligado a câmera como eu faço, geralmente, depois da partida, eu ia estar cuspindo marimbondo. Ia falar da atuação do time, ia falar da comissão técnica, ia falar de alguns jogadores, ia falar de todo mundo. Então vocês estão acostumados com isso, né, porque vocês assistem as nossas reações ali no momento do jogo, os nossos vídeos quando a partida acaba e a gente traz as análises e aquilo é a emoção sincera e visceral de um torcedor. É por isso que vocês se identificam, porque vocês sentem o mesmo, vocês têm pensamentos semelhantes, passam pela mesma montanha russa de emoções dentro de uma partida, né. E isso que faz a nossa troca de ideia ser tão legal. Mas hoje eu senti que eu estava perdendo alguma coisa nessa história, que se eu ligasse a câmera para falar na hora, eu ia estar esquecendo de muita coisa. Então eu resolvi dar um passo para trás e analisar a cena como um todo e entender por que o Palmeiras, nesse momento de decisão, está apresentando esse futebol que deixa o torcedor com a bela de uma pulga atrás da orelha. E cara, se a gente voltar lá para o começo do Campeonato Paulista, a gente analisava o elenco do Palmeiras mais ou menos dessa forma. Bom, não é o melhor elenco do Brasil, mas é um time bom. Com umas três contratações pontuais de jogadores que venham para jogar, esse time fica competitivo, fica extremamente competitivo para qualquer dos títulos que a gente vai disputar. A gente falava de um atacante, porque o Luiz Adriano se lesiona bastante, fica bastante tempo fora. Falamos de um lateral direito, porque Mike e Marcos Rocha não dá mais. Falamos de um meia, porque os nossos meias não estavam rendendo. E olha só, que hoje a gente vê que essa análise foi acertada. Eram realmente as deficiências do elenco, né. Mas com o passar do tempo, esses reforços pontuais, como você sabe, nunca chegaram. Pelo contrário, o Palmeiras foi fazendo uma reformulação com a temporada em andamento. Então, muitos jogadores da base ganharam espaço não só no plantel, como no time principal. Alguns medalhões foram saindo e o Palmeiras foi trazendo um, mandando o outro embora. Trazendo um, mandando o outro embora. Então, com o passar do tempo, o elenco foi ficando mais enxuto e talvez menos interessante. Trazendo menos opções para o treinador. E aí a gente chega no Abel Ferreira, que quando assumiu, foi organizando o time, foi montando ali um Palmeiras interessante, foi repetindo a escalação e o time foi dando uma resposta dentro de campo. A gente via o time evoluindo, a gente via o time jogando bem, crescendo no número de gols feitos, diminuindo o número de gols sofridos. Mas a partir de um momento, né, quando as competições foram afunilando, se a gente pegar aí o mês, sei lá, metade de novembro para frente e esse mês de dezembro, as atuações não têm sido muito boas. E aí o que foi acontecendo? Por que o Palmeiras perdeu aquele ajuste? E aí eu fui voltando um pouco no tempo, tentando montar esse quebra-cabeça. E cara, olha só, o Abel tem um elenco aí de cerca de 20 e tantos, 23, 25 jogadores à disposição, o que já seria muito pouco. Se a gente tivesse só o Campeonato Brasileiro para jogar, seria pouco porque tem expulsão, tem Covid, tem lesão, né? Só que a gente não tem só o Brasileiro, a gente tem três competições. E agora a gente chegou num momento que tudo é decisão. Por mais que seja improvável conquistar o título do Campeonato Paulista, o Palmeiras precisa ainda vencer dentro do campeonato, né? Porque senão a gente vai se afastar demais do G4. Imagina um tropeço na Liberta e um tropeço na Copa do Brasil. Pensou o Palmeiras virando 2021 sem uma vaga na Libertadores? Isso seria realmente um baita de um prejuízo. Então, o Brasileiro, por mais que, eu continuo com a minha ideia, tem que colocar o máximo de reservas possíveis, seria interessante vencer para não se distanciar do topo. Porque se colocar o titular no Brasileiro e nas Copas, não vai ter perna, não vai ter jeito. Então, entende qual que é o problema da situação? Por mais que tenha que colocar reserva, você precisa pontuar no Brasileiro, porque tem ali Grêmio, tem Inter, tem Atlético, tem Flamengo. Todo mundo brigando aí por essas vagas e está uma disputa bem intensa. Na Copa do Brasil também, é decisão, é mata-mata. Estamos a três jogos de um possível título e na Libertadores são os mesmos três jogos para conquistar. Então, cara, cada jogo do Palmeiras tem uma carga emocional muito grande, porque é sim uma decisão e tem uma carga física muito grande também. A gente foi perdendo jogadores aí por lesão, depois por Covid e agora a gente tem jogador com menos de 20 anos com problema muscular, cara. Patrick de Paula ficou fora de seis partidas por problema muscular. Verón pode ser desfalque por problema muscular. Zé Rafael está fora também pelo tornozelo. E aí, cara? Tipo, sabe? Como é que se monta um time? Como é que se dá treino para um time? Como é que você evolui? Como é que você ajusta um time? Se a cada jogo você tem que mudar pra caramba, você muda o coração ali que é o meio campo, cada hora você está com uma dupla de volantes diferentes, aí você tem que improvisar um zagueiro de volante, você tem que pegar um meia e pôr na lateral, você tem que pôr um volante na outra, você tem que pôr um ponta como nove. Cara, é surreal. E se a gente pensar que a cada três dias tem uma decisão diferente, você não tem tempo nem de recuperar os jogadores e nem de treinar o time, porque cada hora é uma surpresa, cada hora é um obstáculo diferente. Então, se eu não tivesse parado pra pensar sobre tudo isso, eu teria havido aqui descascado em cima dos jogadores, em cima da partida, em cima do Abel. E eu seria extremamente injusto. Se você parar e voltar no tempo um pouco, da mesma forma como eu voltei, talvez você chegue ao mesmo entendimento que eu. Não estou dizendo que a minha opinião é certa, mas eu acho que seria uma baita injustiça a gente cair matando em cima do treinador e do elenco agora, sabe? Porque eu acho que raça, vontade e dedicação não falta de ambas as partes, nem da comissão técnica, como não falta trabalho, nem dos jogadores. Então, cara, eu acho que é a hora da gente comprar essa ideia realmente, da gente realmente acreditar no time, acreditar que é possível, porque assim, por mais que eu esteja, de certa forma, negativamente surpreendido pelo futebol que o Palmeiras vem apresentando, eu acredito ainda, cara. Eu acredito que a gente vai passar pelo América na quarta-feira e eu acredito que a gente pode sim também passar pelo River. Está muito difícil, óbvio que está muito difícil, é o melhor time da América que a gente vai enfrentar e com certeza eles não estão vindo do mesmo desgaste que a gente. Então, cara, o que eu quero dizer para vocês é que assim, eu não posso vir aqui nos vídeos e dizer que a gente tem que fechar com o elenco, fechar com o Abel, que a gente tem que acreditar e eu não posso cair matando aqui em cima desse trabalho, no meio de tantos obstáculos. E se a gente for tirar a essência positiva dessa partida, a gente venceu, cara. Apesar de tudo, a gente venceu. Então, assim, não dá para salvar muito as exibições individuais dessa partida. Acho que o Everton foi bem, acho que o Luiz Adriano aproveitou a chance que teve. Alguns outros jogadores oscilaram muito a partida, como foi o próprio Imperius. Em alguns momentos ele foi muito seguro, em outros ele foi instável. Mas, cara, a gente está enfrentando um adversário de cabeça fresca, com um físico muito melhor que o nosso, um time jovem também e um time bom. Então, talvez isso explique o massacre que o Red Bull imprimiu na gente, principalmente no segundo tempo. Então, cara, eu não estou dizendo que a gente não pode criticar o trabalho do Abel, a atuação dos jogadores. Não é isso. Não é isso. Eu acho que sim, se o Abel chegar na quarta-feira e de novo ele repetir Marcos Rocha na direita, talvez Emerson Santos na zaga, eu acho que ele não vai estar sendo muito inteligente, ele não vai estar fazendo a melhor escolha que ele pode. Mas, cara, eu vou resolver, como eu já resolvi há muito tempo, fechar com o time. Eu quero fechar em todos os aspectos, sabe? Eu acho que a gente não perde nada por acreditar. Aliás, essa é a essência de torcer, é sempre acreditar, porque se a gente não acreditasse não ia estar fazendo vídeo aqui, você não ia estar assistindo e também não ia estar assistindo jogos, né? Então, cara, eu quero reconhecer todo esse esforço, toda essa maratona louca que a gente está passando e manter uma luz verde no fim do túnel, manter um otimismo e acreditar que a gente pode superar esses desafios e pelo menos conquistar mais um título, seja a Copa do Brasil, seja a Libertadores, o que vier é lucro. Mas, assim, não vamos emocionar e começar a colocar dúvidas em cima do trabalho do Abel, porque, cara, eu vou fechar esse vídeo de uma maneira que eu acho que você vai conseguir perceber a diferença. Imagina só se fosse o Luxemburgo com todos esses problemas que o Abel está passando. Como é que você acha que o Palmeiras ia estar? Como é que você acha que seriam as coletivas? Pensa nisso. Um abraço. Bom fim de semana. Tamo junto.